O que é que é isso? O que é que é isso? Muito feliz de estar aqui na comemoração dos 56 anos da Rádio Nacional. Ao longo desse período, a emissora acumulou muita história para contar, desde a inauguração, os primeiros passos da programação, a prestação de serviço, a vocação para o jornalismo, até a criação da ABC, que foi a consolidação como emissora pública de comunicação, a perspectiva trazida pela digitalização do rádio. E aí a gente está aqui para falar desses 56 anos, ao vivo, com muito orgulho. Desses 56 anos, a gente participou ativamente de cinco, né, Pavão? A gente está aqui nessa história, né, Aretha? A gente está acompanhando já faz cinco anos. Cinco anos! E o ação é destaque na programação, pois faz parte do fomento da produção independente, faz parte do projeto de democratização da comunicação dentro da rádio. A gente estava lá no colóquio! Com certeza, o primeiro colóquio, né, de parcerias, né, nós fomos o primeiro, né, desse colóquio, onde trouxe toda essa democratização. A Rádio Nacional foi uma das, né, das pioneiras dentro da ABC, né, em fazer essa democratização. Ano passado a gente também esteve na festa, né, foi uma grande festa lá no Parque da Cidade, de 55 anos, né. Muito bonito, né, a gente tinha altos convidados ao vivo lá com a gente. A gente inaugurou o carro de cobertura, né. Isso! A gente está, né, bonitinho, né, esse negócio é a ABC, tem... A cada ano as rádios da ABC e a ABC, né, emergem mais no aprimoramento da comunicação pública, né. E para falar dessa comunicação pública, esse momento da produção independente, democratização, a gente está aqui com a galera da Mídia Ninja e com a galera da Mídia Periférica, né. Ah, moleque, estamos aqui com os representantes, daqui a pouco a gente vai apresentar hoje para vocês. Isso, o Enderson Araújo, que já é, né, freguês, né. É freguês antigo aqui no programa. Ele está parte da cara dele até porque toda vez ele está aqui. E também Fernanda Quevedo, né, que também é nossa parceiraça, está com a gente há muito tempo também, né, nessa militância, mas a primeira vez dela aqui, não, não é a primeira vez dela aqui no São Paulo. Não, não é não. Não é não. Ela já fez matéria para a São Paulo. Isso! Já o fez. Correspondente, né. Muito legal. E a gente está ao vivo também pelo nosso Hangout, né, e se você quiser dar uma espiadinha aí na internet, a gente está ao vivo no nosso Hangout, é só você acessar a nossa página lá no Facebook, que é a Ação Periferia. É isso mesmo, lá no Facebook é a Ação Periferia. Procura a gente no Twitter também, no arroba Ação Periferia. A gente está esperando você, para a gente bater um papo aqui sobre isso e ter o nosso Hangout. O Hangout está na página da EBC, né. Ah, mas é, a EBC também, isso. E tem o telefone também, se você, Claudinha, você está com o número do telefone. EBC.com.br em geral, o número do telefone, vou pegar o número do telefone para geral. Peraí, peraí, peraí. Cadê a produção? Produção. Temos produção aqui. Mas enquanto isso, você pode mandar para a gente a sua participação aqui via Facebook, pelo Twitter também. A gente está aqui, isso, estamos online, manda para a gente que a gente quer ouvir a sua opinião. A gente vai falar hoje sobre esse fomento à mídia independente. A gente vai falar sobre cultura, democratização ao acesso à comunicação periférica, outros olhares e outras ondas de rádio também para as informações que acontecem no país. Então, por isso, a gente quer ouvir a sua opinião também. Exato. E o telefone aí, eu já sei. Olha, fala aí, Claudio, para a gente. DVD-61-3799-5743. Repetindo. DVD-61-3799-5743. Claudinho, olha só, hoje a gente separou, como hoje é aniversário de 56 anos na Rádio Nacional, a Rádio Nacional tem uma história artística e, né, desde os... A gente separou um repertório muito especial de misturas, né, que o Ação sempre foi num programa democrático, musicalmente, a gente sempre tocou rap, né, assim, misturado com outros versículos, né, e a gente fez um repertório muito especial. E eu acho que os ouvintes aí de todo o país vão gostar muito, porque a Cláudia, tem várias músicas que a Cláudia adora aqui. Ah, com certeza. E eu tenho um bom gosto, modéstia, cara. A gente vai comentando no decorrer do programa, então a gente vai começar bem. Como a gente já tá no país, o futebol, o humor é que eu não gosto. Quase na Copa, né? É, falta uma semana aí. Uma semana, né, pra gente ver. Pra gente começar aí o nosso Copa do Mundo no país. Então a gente vai tocar em MC Guimê e MC daqui, essa música aí tá com todas as rádios do país inteiro, é um grande sucesso. Isso é uma vitória pra gente, o rapper atingindo grandes patamares aí. Trilha de novela, né? Trilha de novela. Os meninos bons tão quebrando o pôr. E comemora, então, os 56 anos da rádio dançando País do Futebol. Vamos de música? São periferia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto